ok vamos lá hoje nós vamos para mais um vídeo aí top momentos incríveis de animais entrando nas casas das pessoas ou pessoas tendo encontro com animais ali momentos incríveis a página que tá esse vídeo aqui ó essa newsfire segue aí compartilha aí pra tá ajudando eles beleza se se inscreve aí também no canal se tu não é inscrito vamos lá ver o vídeo aí vai ser interessante imagina um elefante poxa é um não elefante né parece aquele do Harry Potter não do rei leão eu acho vai me cansar vêm vamos com vêm vêm vamos com vêm O que é isso? 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 Esqueci o nome disso Acho que é viado isso aí Sai pulando para cá Como um doido É só um monte Juntos trinta isso aí O que é isso? Eu não sei Não O que é isso? O que é isso? Deixa eu abaixar um pouco Não fica muito alto Não é nada, não passa Só não sei que espécie Não, não sei que espécie Ele está em espécie Está comendo alguma coisa ali Na casa Oh meu Deus Você está em espécie Você está em espécie Eu vou para lá Você está em espécie Você está em espécie Vai, vai, vai Eu estou em choque Vai Oh meu Não passa a gente Não passa a gente Nossa, logo um chacaré É isso aí Está comendo a chacaré Eu estou tentando pegar um chacaré Olha isso Isso é o que eles querem fazer, eles querem rolar. Isso é quando ele rola. Ele colocou o jacaré, o jacaré ainda está lá. E eu quero ouvir o jacaré. É a mesma coisa, eu acho. Ele colocou o jacaré, é a mesma coisa. Tentando pegar ele. Ele está ali quietinho, só esperando. Esse cara deve estar morrendo. Nossa! Vai! A mordida dele é difícil de escapar, hein? Se grula ali e o negócio... A gente está jogando água nele. É só para acalmar ele, eu acho. Tenho certeza, não. Vou deixar ele calmo. Pegaram ele. Pegaram ele embora. Eita! Ah, nossa senhora. Acho que é o leopardo. Acho que vão andar tranquilizando. Espera dormir. Poxa vida. Vamos leopardo na casa. É uma onça, eu não sei. Olha lá. Vem, vai, 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 vai. Vem, vai. Vem, vai, vai. Hum, certo. Olha. Coloca ela lá, fecha. Achou um canguru brigando com a cortina, com a coalha. o que é isso? como assim? está brigando com a toalha é isso? que viagem é essa? não estou entendendo muito bem não eu briguei com a toalha o outro lado como assim? o que é isso? esqueci o nome disso o que é isso? vai tirar a casa do cara vocês acham que eles não são agressivos vocês são grandes como assim? esse bicho preguiça não é isso? não é isso? vai vai que? ai meu Deus não pede o cara 過來 acima tem um um é isso? não é esse bicho não é isso, não é isso? não, não é isso? Come on Go 3 Go Go on 4 5 Go Go 6 Come on Let's go Go on Go on Tubbs Let's go Out the door Go Wait for this bear Look at this one Come on Come on Come on Come on Come on I don't know I don't know Go on Come on Come on Come on Come on Se inscreva no canal. ... ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Caracolos. Imagina a situação. O que o urso está fazendo? Brincando com o sino ambiental. Meu Deus do céu. Se tivesse um cachorro nessa casa, hein? Não sei não, ia dar treta, hein? Ia dar ruim. O urso é forte. Não sei se o cachorro ganha de urso não, viu? Acho que não é o hotballo. Quem é o hotballo é forte. Mas o urso... Não sei não, hein? A ver se é um bichão. Não sei se dera contra o hotballo, ele dá em mim de um pitbull. Não, acho que o... Não, acho que o... O pitbull perdia. O urso e o hotballo também. Eu só acho. Tenho minhas dúvidas, mas eu acho que ele perde... Os dois cachorros perdiam. O hotballo... Não, se viesse os dois... Acho que eles ganhavam, mas... O... Um... Um... Um sozinho ali. Um urso e um hotballo. Acho que o hotballo perdia. Entre o urso e o pitbull, acho que o pitbull também perdia. Mas vai saber, né? São cachorros bem fortes. Se não olhando, as mais uma midnightcais também não assist aus ilegal da sua noite. Um urso e o urso apresentair a porta. Que isso. Esse urso está meio erino... Meu Deus do céu Olha isso A gente tinha abrido até a porta da casa Procurando alguma coisa de comer, eu acho né, só pode Procurando um rango Eu espero que é outro ator, eu acho que está passando um rango Você não acha? Como assim? O que está chegando no escuro? Parece que é uma câmera que a gente chega no escuro Então... Faz uma cheirada depois de jogar uma coisa de bom Parece que não está encontrando nada Porque eu estou vendo Vamos embora Isso abre até a porta Acho que eu percebi o barulho Acho que pensava que tinha alguém roubando É isso aí pessoal, valeu aí Para quem curte o vídeo, compartilhou aí Se inscreva no canal se tu não é inscrito Segue a página aí Essa aqui para estar ajudando, beleza Valeu, é nóis Fui, até o próximo vídeo Tchau Tchau